Olá, tudo bem? Eu imagino agora alguém perguntando o que é o Evangelho. O Evangelho da sua forma pura e simples. Qual o sentido do Evangelho para a minha vida? Para compreendermos isso, precisamos compreender de onde vimos. Deus criou o ser humano, o homem. O homem pecou. Deus puniu o homem, tirando o homem do paraíso, do jardim. O jardim era um paraíso, era um lugar muito tranquilo, não tinha dores, não tinha morte, não tinha doenças. Era a vida perfeita. O homem cometeu um erro. Alguém poderia dizer, Emerson, apenas por um erro? Deus julgou o homem de forma tão severa. Na verdade, este erro é a raiz de todos os outros erros. Eles desobedeceram, desacataram a Deus. Pensando tornarem, então, igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles desejavam conhecer o mal. E conheceu, então, o mal. Se eles... Ah, e se não estivesse esta lei em si, de comer esta fruta, Eles cairiam em outras regras, em outras leis, porque eles tinham a possibilidade de tomar decisões. E infringiriam outras leis, como posteriormente foi infringida com o Caim, matando o Abel. Obviamente que agora, em uma dimensão diferente, né? O homem pecou. Em consequência disso, o homem conheceu a morte. Você, às vezes, diria, olha, por quê? Por que as pessoas morrem? Por que tanta dor, sofrimento, crianças morrem? Uma família indo à igreja com vó... Aí no carro está com a avó, o avô, os netos, crianças pequenas de colo... Indo à igreja e logo um bêbado, drogado, vem com um caminhão ou com um carro maior E bate nesta família e mata todo mundo, embriagado, bêbado, drogado, sai ileso. Que justiça, Emerson! Essa visão da gente pequena e curta parece que não há justiça. Primeiro, o fato de daqueles que eram boa família falecerem, morrerem, a morte é a consequência e resultado do pecado humano desde quando o homem cometeu o primeiro erro. Não há injustiça quanto à morte. Até porque, para a eternidade, em nenhuma eternidade tão grande, A diferença entre morrer com 5 anos, 20 ou 80, ela é insignificante, na verdade. Para nós parece ser grande coisa, mas diante da dimensão enorme da vida, é nada. E não há injustiça, porque não há mal algum que alguém faça que ficará impune. Certamente, este homem que causou tudo isso, receberá as suas consequências. Talvez não a curto prazo, como pensamos. A longo prazo, talvez nesta vida, ou talvez em um futuro, na eternidade. Justiça será feita. Os nossos questionamentos é porque não compreendemos a grandeza da eternidade do mundo. E nem estou falando da grandeza do conhecimento de Deus. O homem passou, então, a sofrer e a morrer por causa da sua fraqueza moral, do seu pecado. E Deus levantou um homem por nome de Moisés, em uma nação chamada Israel, que existe até hoje. Estabeleceu normas, leis, para aquele povo obedecerem. Estas leis mostravam para aquele povo como pecador eles eram, porque eles não conseguiam cumprir essas leis. Quando eles não cumpriam aquelas leis, eles seriam submetidos a julgamentos, muitas vezes julgamentos fortes, como a morte. Mas haveria um escape para se chegar diante de Deus, para aquele povo chegar diante de Deus. Para a humanidade chegar diante de Deus. Era necessário oferecer, então, sacrifícios, sacrifícios de animais mesmo, em lugar nosso, da nossa própria vida. Isso era apenas um símbolo do que viria depois, porque um humano morreria no lugar de outros humanos. Passou-se um tempo, Deus enviou o seu próprio filho como homem, humano, e morreu no lugar de todos. Dizendo, olha, aquela sentença que Deus dá, por causa do pecado humano, da maldade humana, que é simbolicamente cobrada sobre os animais, eu agora, pré-figurada sobre os animais, eu a recebo agora em meu corpo. Os animais eram puros, e assim, se alguém, no caso do Filho de Deus, que se ofertou como sacrifício, também deveria ser puro, sem pecado. Jesus era um homem que cumpriu a lei, obedeceu a Deus, era puro, e como um cordeiro, puro e sem mancha, morreu pelos nossos pecados. Reconhecendo esse sacrifício e obra de Cristo, feita por nós, Deus nos salva e perdoa todos os nossos pecados. Nos dá salvação, muda a nossa vida, muda o nosso ser, a nossa forma de pensar, a nossa natureza passa a ser uma natureza que busca a justiça, as coisas certas, a bondade, a verdade. Embora, de vez em quando, por causa ainda de sermos humanos, falhamos, mas a nossa vida está em melhoria. Nenhum cristão não pode dizer ser cristão se ele não está em constante melhoria. Não perfeição, mas constante melhoria é o fato, a necessidade para dizer que alguém de fato foi alcançado pela graça e bondade de Deus. Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom, nós nos encontraremos lá no topo.